Eu estou aqui para falar para vocês sobre o curso do Parto Adequado, que na realidade foi desenvolvido dentro do programa Parto Adequado, que visa reduzir as taxas de cesáreas desnecessárias no Brasil. Nós vamos abordar temas relacionados ao trabalho de parto, o parto e o pós-parto. Situações e eventos que podem ocorrer na nossa prática diária, vocês vão saber solucionar. Então temos cenários de hemorragia pós-parto, como abordar e como resolvê-la, cenários de distócia bisacromial, manobras de parto pélvico. Temos também aulas de cardiotocografia, como acompanhar esse trabalho de parto com segurança e até reanimação neonatal. Essa metodologia do Centro de Simulação permite que a gente tenha uma retenção das informações muito maior do que quando você tem uma aula tradicional. Então o profissional tem condições de readquirir a confiança no trabalho dele e ter a prontidão de resolver esses eventos na vida real. Esse curso foi feito para os profissionais da assistência ao parto, tanto enfermeiros quanto médicos, obstetrizes e até fisioterapeutas que atuem no preparo perineal e na assistência ao parto. Nos dias de hoje, com essa movimentação das pacientes querendo mais o parto vaginal e a nossa necessidade no Brasil de reduzir as cesáreas, é muito importante que o profissional esteja preparado para acompanhar esse trabalho de parto e essa tentativa do parto vaginal. Aquele que se sentir mais confiante e souber resolver todos esses problemas, com certeza terá na sua clínica uma porcentagem de partos vaginais de acordo com as evidências científicas de hoje. Então eu venho aqui convidar vocês a conhecer nosso curso, vir passar esse um dia e meio conosco, como se estivéssemos vivendo um plantão de obstetrícia, esse é o objetivo, para que vocês se sintam prontos para atuar na realidade. É muito gratificante estar aqui com os alunos, a convivência e a troca de experiência entre pessoas de várias instituições diferentes. Venha conhecer.